Fala desenhista, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Magno Solari e no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta Será que dá pra usar a mesma digitalizadora no celular? Vocês têm me mandado essa pergunta aí e eu resolvi testar aqui, fazer todos os testes pra ajudar vocês aí que estão com essa dúvida. E pra isso eu trouxe duas mesas digitalizadoras, que é a Wacom One e a Wacom Intrus. E eu vou testar ela no celular e também no tablet. Vamos ver o que dá certo e o que não dá certo. Mas antes disso, não se esquece de descer e já se inscrever no nosso canal pra você não perder nenhum conteúdo semanalmente. E pra você que já é de casa, deixa aquele like pra ajudar o nosso canal a ganhar relevância sem perder tempo. Bora pro vídeo! Bom pessoal, então vamos lá pra começar aqui, ó. O seguinte, a mesa, né, que eu vou testar com a Wacom One aqui primeiro. Tem o cabo da mesa que a gente vai ter que usar e tem esse adaptador aqui que se chama OTG. Às vezes ele vem com cabo e às vezes é só um adaptador assim, que a gente vai precisar pra colocar aqui na saída USB. Ó, a gente conecta aqui e vai conectar no final do celular, no caso aqui, tá bom? Então é isso que a gente vai precisar pra começar. Bom pessoal, ó, eu já conectei aqui então no celular e eu vou conectar a mesa aqui, ó. Como eu sei que ela tá conectada, uma luz aqui vai aparecer, ó. E quando eu encostar perto dela, vai ficar mais clarinha ainda. Então, deixa eu só tirar o cabinho daqui, ó. É pra funcionar agora, né, ó. Mas, como vocês podem ver aí, não está funcionando, tá? Ela está conectada, mas não está funcionando. Então a Wacom One aqui no celular não tá funcionando. Vou fazer um teste. Vou pegar o tablet agora e vamos testar no tablet. Ó, já tô com o tablet aqui. Vou conectar na mesinha. Vamos ver se ela vai acender aqui, ó. Acendeu. Então, é pra funcionar. Tá no aplicativo de desenho já e realmente não funcionou. A Wacom One não funcionou nem no celular e nem no tablet. Vamos testar a Wacom Intons. Ó, pessoal, então, ó. Já peguei aqui a Wacom Intons. Que ela tem um modelinho um pouquinho diferente. Ó, vamos conectar aqui também. É o mesmo cabo, tá? A entrada das duas é o mesmo cabo. Essa daqui só não me aparece a luzinha. Ah, não. Tem uma luzinha aqui no meio também, ó. Vamos ver se vai funcionar aqui, ó. Aí, ó. Essa daqui já funcionou, já. Pode reparar aqui, ó. O celular aqui. Ó, vou no menu. Vou até achar aqui o aplicativo de desenho. Que está aqui, ó. Então, deixa eu fazer um teste aqui, ó. E... Bom, o primeiro problema que a gente tem aqui é o zoom, né? Eu não consigo dar um zoom aqui pelos atalhos da minha mesa. Então, no caso, eu tenho que dar o zoom aqui com o dedo mesmo. Tá? Então, vou lá, seleciono o pincel. Já estou com o HB. E daí, no caso, eu venho desenhando aqui, ó. Só que a precisão dela, ó. Pra descer aqui, tá tranquilo. Mas aqui, ó. Eu sinto que ela fica mais pesada. O que que acontece? Ela tá pegando todo esse espaço aqui e reduzindo pra este espacinho pequeno aqui, ó. Então, aqui pra desenhar, acho que até dá, tranquilo. Mas a sensibilidade não tá uma sensibilidade natural, assim, gostoso de desenhar, não. É... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou inverter agora. Vou colocar o celular de lado. Vou colocar pra esse lado aqui, que fica mais fácil. Coloquei ele aqui pro lado, pra ver se ele consegue entender essas dimensões aqui, ó. E vou rabiscar, ó. Ainda continua, ó. Aí a gente vê um problema ali, ó. Vou trocar de pincel aqui pra vocês verem. Vou pegar esse daqui, ó. Aqui, tá funcionando legalzinho, bonitinho, ó. Pra quem tá vendo na tela aí, o problema é sensibilidade aqui na hora de riscar, tá, gente? Ó. Eu tô trazendo, ó. Já tô no final da mesa aqui, ó. Ele tá lá no meio ainda. Então, o que acontece? Ele não consegue vir além dessa medida. Percebe como que ele limita ali o cantinho, ó. Então, se eu quisesse desenhar lá pro outro canto, ó. Vou ter que afastar o zoom pra cá. Pra eu conseguir usar só a metade do display. Na verdade, olha, só vem até a metade mesmo do meu display. Mesmo eu estando aqui no canto da tela. Então, esse é um problema que já apareceu aqui pra gente. Mas, vamos testar a parte da pintura, né? Por exemplo, eu venho aqui, ó. Eu fico querendo ir com a mão, assim, sabe? Acho que falta um pouco de jeito também, se acostumar, né? Mas, enfim, se a gente quiser... Aqui eu vou ter que dar zoom. Eu vou ter que usar a mão mesmo, tá? Porque não tem como eu dar o zoom por aqui. E, como eu não tenho o teclado, tá? Tem que ser o zoom na raça ali mesmo. Vou afastar aqui, ó. Ó, a sensibilidade pra pintar, já vou falar a verdade. Não é ruim, não. Dá pra gente vir colorindo aqui, ó. Vou fazer um pedacinho bem pequenininho, só pra vocês terem uma ideia. Ó, se vir com um jeitinho... E a gente também, né? Trabalhar bem o zoom, que isso é importante em qualquer tipo de pintura digital. Dá pra gente vir fazendo, sim. Vou pegar uma corzinha aqui, só jogar uma sombra. Pra ver se dá pra ter essa sensibilidade, né? Ó. É. Dá, hein? Pra essa parte de pintura, eu achei que dá pra brincar aí, né? Tem que treinar um pouco pra pegar essa sensibilidade, mas dá. Então, vamos testar agora ela no tablet. Vamos testar no tablet. Tanto aqui no celular, viu, pessoal? Quanto aqui no tablet, eu estou usando o Infinity Pinter, tá? Tem aí na loja de aplicativos, pra baixar aí, tá? Quem quiser testar. Esse é o que está rodando aqui. Eu não sei se em outros aplicativos, de repente, vai rodar, tá? Ó. Eu já conectei aqui e está rodando normal aqui no tablet também, ó. Vamos ver a questão de sensibilidade que eu falei pra vocês lá no começo. Parece que aqui está rodando mais bonito, hein? Vamos ver. É. Dá pra... Não sei se porque a tela é maior também, né? Ou é falta de costume mesmo? Deixa eu tentar fazer aqui, ó. É, ele tá... É, ele tem uma sensibilidade um pouquinho, assim, estranha. Talvez seja a falta de costume, né? Não sei. Preciso testar mais pra ver. E vou fazer o teste aqui, ó. Eu estou fazendo tudo com o dedo aqui, a mania, né? Vamos fazer um teste de pintura aqui também. Pintura com o Pikachu aqui, ó. É, pessoal. Eu estou meio que travando aqui na hora de... Ó, vou ter que dar o zoom com o dedo, tá? Igual eu tinha falado lá. Ó, tem até um dedinho aqui, caso você queira borrar o seu desenho. Enfim, a gente páinta legal por causa disso. Mas, enfim. Nessa parte de pintura, se a pessoa tiver um pouquinho de paciência ali pra ir pegando o jeito, né? Tem que ter paciência também, senão não vai pegar nada. Deixa eu ver um negócio aqui também, que eu acabei de perceber. Ah, sim. Se eu deixo o meu desenho deitado aqui, ó. É... Ele entende estranho aqui a minha mesinha. Então, é legal vocês trabalharem sempre na mesma disposição que está o desenho aqui, ó. Por isso que eu estava errando tanto, ó. Aqui já fica mais fácil, porque daí ele entende a tela na horizontal. E aqui também está na horizontal, né? Na verdade, aqui está na vertical e aqui na horizontal. Mas, se eu deixar torto assim, ó, na diagonal, ele começa a entender errado. Então, é importante a gente deixar o desenho retinho. Né? Mesmo que você dê o zoom, ó. Tentar deixar o desenho um pouco mais reto aqui, ó. Bom, é isso, então. Vou testar agora o tablet deitado. Pra ver se dá aquele probleminha que tinha dado lá. Bom, pessoal. Já virei ele na horizontal, tá? Importante que você também vire ele a tela, né? Se ela tiver rotação, você deixar na horizontal. Tudo certinho. Agora eu estou na horizontal aqui. E aqui também. Vamos ver o que acontece. No outro tinha dado aquele probleminha de ir só até a metade da tela, né? Vamos ver se isso aqui vai dar o mesmo problema. É, ele não está indo até a metade. Ele está passando da metade, ó. Mas ele vem até o cantinho e só vem até esse lado, né? Pra desenhar a mesma coisa, pessoal. Dá pra desenhar. Acho que um pouquinho de treinar aí vocês conseguem pegar. Só que a gente tem esse problema de vir só até a metade da tela. Então, se eu vou fazer um desenho e eu preciso usar essa parte aqui, ó. Que está em branco. Eu vou ter que enquadrar essa parte aqui, ó. E daí eu consigo desenhar nessa parte. Isso, lembrando, tá? Que foi aqui, ó. Eu testei num tablet da Samsung e no celular da Samsung também. Na Wacom Windows. E a One by Wacom não funcionou, tá? Não estou falando que todos não funcionam. Estou mostrando pra vocês nesse teste que eu fiz aqui, né? Ah, e é bom lembrar também que eu testei em um celular da Motorola. Mas no celular da Motorola não funcionou nenhuma das duas mesas. Resumo da ópera aqui, pessoal. Pra ver o que compensa, o que não compensa, tá? Ó, a One by Wacom. One by Wacom. Não funcionou legal, tá? Então, não funcionou legal? Não, nem funcionou, né? E eu usei o mesmo cabo. Ela tem as mesmas tecnologias. Não sei o porquê não funcionou. Já na Intuos funcionou redondinho. Principalmente como mouse, né? Se você quer pra navegar assim, ó. Funcionou lindamente. Só que pra desenho, deu pra fazer a parte da pintura. Que eu achei que dá pra fazer legal também. Mas a parte do desenho, a sensibilidade ainda não está legal não. E tem aquele problema, né? Que se você estiver usando ele na horizontal, ele só vai até a metade da tela. Então, nós temos aí algumas ressalvas aí. Funcionou? Funcionou. Mais 100%? A menina não pode falar que funcionou 100%. No tablet rodou, então acredito que se você tiver um tablet aí também vai rodar, tá? No celular que eu fiz o teste é o Galaxy S10. E eu só fiz teste em Android, em OS. E eu não tenho nada aqui. Então eu não pude testar pra falar pra vocês aí, tá bom? Bom, a opinião final e sincera é que pra mim não compensa você comprar. Por exemplo, eu vou comprar uma mesa pra usar no meu celular. Não compensa porque vai faltar ali uma sensibilidade. Você vai ficar frustrado, tá? Então eu não compraria uma mesa pra usar no meu celular porque eu não tenho, de repente, um computador. Segura um pouquinho aí, junta aquela graninha. E às vezes você pega até um notebook mais baratinho, né? O Made Bang, que é um programa que eu recomendo aqui no canal. Ele roda, fala a verdade, em qualquer porcaria. Porque eu já fiz teste neles em computador, assim, que não tinha nada mesmo, travava com tudo, né? Lógico que não vai funcionar mil maravilhas, né? Dependendo do computador, ele vai dar uma demoradinha ali, alguns pincéis, né? Mas é uma alternativa que vocês têm também pra quem tá querendo ali desesperadamente entrar na arte digital e ainda, de repente, a grana tá faltando, tá bom? Bom, pessoal, então foram estes os testes de hoje. Coloca nos comentários aí se funcionou pra você, tá? Se der algum problema, coloca aí também. Quem sabe a gente aqui pode juntar. Quem tiver nos comentários aí também pode ajudar o colega aí que estiver com dificuldade. E a gente tenta responder e ajudar todo mundo. E se você chegou até o final desse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal pra não perder nenhum conteúdo. E pra você que já é de casa, já deixou o seu like? Tô de olho em vocês, hein? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Agora eu vou desenhar um pouquinho, né? Espero que vocês façam o mesmo, né? Pois, afinal, tudo começa com um desenho. Valeu!